Ah, que da hora, que piada, nossa Ah, que da hora, que da hora Ah, que da hora Nova Piracicaba Depois da chuvinha de 15 minutos que deu aqui, ó 15 minutinhos de chuva Não ficou um poste de pé na rua Isso aqui é a rua, viu gente Não tô no engenho não Aqui perto da presidente Kennedy